E aí, diarreia na mente, vocês viram que eu fiz um pau de selfie? Fiz um pau de selfie com essa vara de pescar, mas não ficou muito boa não. Olha o que acontece. Vamos ver o selfie, beleza. Comprei essa daqui, comprei esse pau de selfie aqui, aquele que é R$ 25,00, entendeu? Quebrou, soltou a fia, muito fraco, não presta, não presta, não presta. Agora todos nós temos um pau de selfie em casa, vamos ver se vocês tem. Peraí, 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 não peguei. Mas agora eu descobri, aí fui comprar aquele pau de selfie reforçado, aquele pretão, sabe qual que é aquele pretão? R$ 100,00, um daquele reforçado. Aí, eu mexendo aqui na minha cor, daí vi que eu tenho, ó. Olha o que eu tenho aqui. Tem esse peito aqui, ó, que é dessa... Esse tá bom. Olha aqui, ó. Esse é o que tá quebrado aqui. Vejo que tá faltando a parte daqui, certo? Tá faltando essa parte. Tá bom. Só que, ó, já tem um pau de selfie aqui. Só um pau de selfie. Peraí, vamos mostrar um pouco aqui, que eu tô aqui na mesa. Tá aqui na mesa, né? Tá aqui na mesa, né? Vamos ver se vai dar pra fazer. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, tem mais dois, tem dois que estão de talento, vamos pegar um. Vamos lá, vai aqui. Vai, vai aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou adaptar aqui. Daqui a pouco eu volto. Agora vamos colocar... Vou colocar o parafuso aqui. Vou colocar a cama. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou colocar o prazo aqui. Ok, ok, ok. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?